Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, Deus Aninha Eletrônica com você, TV da marca Philips, entrada de auxiliar na frente frontal, botão de liga e desliga, canais aqui e volume aqui, como é que ela está? Vamos ligar na tomada para ver como é que ela está se comportando. Vamos lá, olha aí gente, como é que ela fica, uma lista aqui ó, uma lista aqui ó, ela já está aberta já com a tábua tirada, olha o vertical como ele está aqui ó, lista de vertical e mais cabeça baixa gente ó, o nome está aqui ó, normal, mais cabeça baixa abaixo, vamos lá, tá vendo se a TV este defeito aí, vertical, muito bem, ela está aberta a tampa, muita poeira aqui, muita poeira viu, mas isso aqui não é pobre não, vou fazer a limpeza nela ali, aqui é tão de volta, vou pegar para vocês o modelo também dela ver gente, o modelo, vamos lá, modelo 20PT, 33, 36, bar 78, bem, agora vamos carregar ó, está no lugar ó, você mete aqui ó, e cruza a chave aqui ó, vai descarregar, para tirar entendeu, agora vamos instalar aqui ó, as coisas que nós tiramos aqui ó, esse aqui é o ferramento, não pode ligar a seleção sem isso aqui ó, tem que estar ligado isso aqui, entendeu, beleza? Já que eu vou voltar aqui com vocês, esses capacitores aí são a área de vertical, esse daqui, esse pequenininho aqui ó, dá para você ver a referência dele lá, lá embaixo, que ele está um pouco meio embaçado ó, 64, 48, esse cara aqui miudinho ó, ele está aí começando a estufar, mas eu creio que o defeito vai cair aqui ó, esse maior, olha o boost dele aí ó, ele deve ser um capacitor de 10UF, por alguma voltagem qualquer, pode ser 160, 250, isso eu não sei, mas vou verificar, veja que bem aqui tem um número de 24 CBA5, é possivelmente ser ele, o número do capacitor, eu vou tirar ele, vou fazer o teste, eu vou tirar o capacitor, porque está estufado, mas se eu não tinha essa estufa não tivesse, eu tecnicamente, eu já sabia que esse problema vem de lá, eu ia tirar ele sempre, mas como está estufado, o teste fica mais claro, mais certo, é análise visual, é uma coisa que você pode fazer também aí, visualmente, primeiramente é visualizar o que está acontecendo, correto? Defeito de aparelho eletrônico, primeira análise, são análises visuais, quando o aparelho está parado, correto? Eu já tirei ele, existe o problema de se resolver o defeito de aparelho, análise, análise visual, análise auditivo, está certo? E análise com o teste multímetro analógico ou digital, fazer o teste pesquisa de defeito tecnicamente, vamos lá, o local dele está lá, é o 2465, o local dele, e ele está aqui ó, veja que ele estufou tanto em cima, como embaixo, ele já está bem arrebentado, ó, está saindo para fora da lata, referência dele, eu faço cálculo que deve ser de 10, eu não sei se é, e eu estou certo, eu, isso aqui é um tipo de defeito que eu trabalhei muito nelas, no passado, mas nunca deixei de trabalhar também nelas, 10 UF por 160 volts, aqui você pode botar o de tal de 47, tá bom? 22 UF, sem problema, o de 22 UF é suficiente, correto? 15 UF é bom também, mas de 10 é adequado que o original, vou procurar um aqui, vamos botar no lugar. A ver, eu sempre pergunto, será que eu posso colocar o capacitor que ele é de 10 UF por 4,7? De poder pode, agora só que o 4,7 ele é um pouco mais inferior, não deixe que a tensão dele seja um pouco mais alta, ele é 4,7, esse aqui é de 10 UF por 160, você coloca 4,7 por 250 ou 350, ele vai trabalhar, tá bom? E pode até trabalhar mais frio, por exemplo, muito pelo contrário, independente do circuito, agora é o seguinte, se eu colocar um de 4,7 no lugar de 10 UF, eu coloco um de 22 ou 33 e faço o teste, se o caso, se o defeito for esse, ela vai funcionar, aí eu procuro o original, tá bom? Então, eu encontrei aqui o de 22 UF, vou ter o de 22 UF por 160 e 250, e tem também esse outro aqui, 33 UF por 160, que é a mesma vontade de estar pedindo, vou colocar o de 160 por 22 UF, e vamos ver o que acontece. A capacidade é feituosa aqui, o que eu atirei, que é de 10 por 160, e tem esse pequenininho aqui, que eu não sei qual é a força dele, vou colocar o de 33 por 160 no lugar do 10 UF, e vou ver o que acontece, o capacitor tem o lado certo, hein? Nunca esqueça, se você suspeita que não sabe mais o lado, é só pegar a televisão, colocar na tomada, vai com o teste digital ou analógico, o lado de baixo e testa, que você vai ver o lado que é dando positivo, é o lado positivo do capacitor, agora eu vou virar o lado para poder sair. Esse tipo de televisão da marca Philips, de tubo, elas são a rainha do mau contato, às vezes você perde a TV 10 por causa do mau contato, é uma falha. Esse tipo de televisão, ela dá tanto mau contato, que você não queria nem imaginá-la. Esse circuito, essas miniaturas pequenininhas que você vê, são SMD. Essas televisões já são um pouco meio antigas, mas elas estão já incluídas nas modernas, porque o circuito moderno já vem nelas. É uma televisão que já se apoderou dessa tecnologia que nós hoje estamos vivendo, correto? Então vamos para o teste e ver o que aconteceu. Mais alguma coisa, vamos colocar o pequenininho lá. Que eu ainda não olhei, é a referência dele. Vou ligar a televisão e vamos ver se aquela lista apareceu, beleza? Vamos colocar a tomada e vamos ver o que acontece. Vocês estão aqui com a dozinha eletrônica. Gostaria que vocês se inscrevessem aí. Dê um joinha para o seu amigo, né? Tá? Se inscreva aí. Um abraço a cada um de vocês, um abraço a cada um dos técnicos, um abraço a cada um de vocês que está aprendendo. E não vá se entristecer porque você tentou fazer algum serviço e a vez não conseguiu. Não se entristeça não. Não vá desistir não. Insiste e persiste. Se você não sabe mais que você possa achar que não sabe, vá no YouTube, procura, pesquisa e nos encontre lá ou mesmo. Ou seja, até outros técnicos, até mais capacitados que eu. E outra coisa, e você também pode ser amigo de colega aí na local. Seja amigo dos colegas. Para eles lhe dar uma dica, lhe ajudar e você gasta o seu dinheiro. Ninguém ganha sozinho, mas ninguém sai perdendo. Vamos para o teste. Liguei na tomada. Vê o que acontece aqui. Olha, ligou. Olha lá, gente. Até vir ligou. Olha aí. O nome ficou para cima agora, normal. Olha aí, ó. Tá vendo? Beleza aí, ó. Só que já tem uma listinha aqui. Essa listinha deve ser aquele outro que está com problema. E eu vou verificar o outro capacitor. Você vê que está aberto, ó. Olha aí, o vertical aí abriu. Abriu o vertical para cima. Deixa eu mexer bem aqui. Tirar do AV. Não quer sair do AV? Está no AV? Deixa quieto aí. Use no AV lá. Tá aí. Agora o nome estava emborcado, que eu já baixa. Mas agora eu vou fazer o seguinte. O que é o que eu vou fazer aí? Eu vou verificar aquela outra pecinha lá. Se tem mais algum defeito lá. Eu acho que tem mais alguma coisa errada aqui. Vamos lá. Na relação de tubo da marca Philips, nesse momento, para vocês, tirei o biquininho. Lá está. Ele é o capacitor 24, 28. 24, 28. Esse capacitor é o pequenininho. Veja só. Ele está aqui, ó. Só um instante. Está aí, ó. 47 por 16 volts. 47. 47 por 16. Ele é bem fácil de encontrar. E ele é vertical mesmo. Eu vou colocar ele. Ele é um capacitor até melhor. 47. Você pode até olhar aí, ó. 47 por 50 volts. Porque o dia é só 47 por 10. Ou por 16. Então, é o seguinte. Essas televisões são complicadas para a gente trabalhar nelas. Elas gostam de arrebentar as trilhas. Tá? Foi impresso. Se eu consigo colocar esse capacitor logo, o capacitor tem um lado certo, hein? Vai colocar a capacitor de qualquer jeito aí, que você explode ele em cima da sua cara. Sempre é bom, se você desconfiado demais, é bom virar a TV e emborcar ela. Emborcar ela. Tá? Não tem nada de emborcar a televisão. É melhor ter segurança de que validar com o desktop. Complicado. Eu já arrebentei a trilha aqui sem querer, ó. Eu não gosto de fazer isso, não. Mas aqui é sem querer, viu, gente? Tá aí, ó. Eu já arraspei a trilhazinha. Eu vou virar o terminal lá, ó. Por cima da trilha. Vou primeiro soldar e virar o terminal assim pra cá. Elas são frágeis, essas trilhas. Então, vamos trabalhar. Essa aqui eu lhe garanto. Essa aqui elas são complicadas mesmo, viu? Nem adianta que você ficar achando que aqui é docinho, né? Aqui é complicado. Salvei já. Esse tipo de televisão, ela dá mau contato interno e externo. Aonde você perde o juízo. Aí despacho. Achando que é uma peça que queimou e você não encontrou defeito. Mas não é não. Você já consertou e divide ela. De você virar pra um lado e pra outro, ela criou mau contato, uma falha. Aí você perde tudo. Quando chega em outro, um cara com mais calma, faz uma limpeza nela bem limpinha, com um tino, com aquele observante. Pessoal vente. Com limpe o contato e depois vai e faz a variadura de solda e resolve o problema. E você perde tudo. Porque você deixou só no docinho, viu? Deixa eu faço pra ele. Vamos ligar aqui. É tudo ou nada aqui, gente. Vamos lá. Vamos ver se abre tudo lá. Tá certo. Ela tá aberta lá. Só que ela continua com uma listinha em cima. Essa listinha em cima não é mais essa peça lá. Eu tenho que saber o que que é isso. Se é porque eu coloco o capacitor acima do específico ou não. É que eu tô caído por um baixo. Eu achando que não tinha o capacitor de 10, olha o tanto. Tem aqui, é muito. Pera aí. Vou deixar pra vocês agora. Tem aqui, gente. O capacitor de 10 UF. O UF aí, ó. Zerado aí, ó. 3,50. É bom que não estufa. A gente tem um. Vou botar ele pra não precisar meia dúvida. Se é por causa disso. Colocar ele aqui por cima mesmo. Aquele ou outro já. Colocar aqui por cima. Vou ligar aqui pro negativo. Negativo positivo. E vou ligar ele assim por cima. Ele é bem... Ele é novo, zeradinho. Ligar agora. Vamos ver. Vamos ver o que acontece lá. Ah, meus amigos. Resolveu. Ficou só o queijo. Agora ficou só o calor da jaca, viu, Jô? Só a manga docinha. Ó, meu amigo. A papo não era isso mesmo. Caraca. Vamos deixar ele lá do lugar agora. Tirar ele agora daqui. Tirar aqui. Desliga a televisão, hein. Tirei. Vou limpar aqui o local e vou botar ele. Agora vamos botar ele agora. Vamos soldar agora. Já, já, já. Vamos soldar agora, gente. Trouxe soldado no ponto. Agora vamos só cortar os terminais. Aqui dá a volta. A gente vai cortar agora. Terminais, ó. Pronto, cortei. E a... Terminada a peça que ficou, mas... Vamos testar a biscoito mais agora. Aqui eu lavei ela com água e sabão, viu, gente? Agora você me procura. Pode lavar uma placa com água e sabão? Sim, pode sim. Por que não pode? Porque você não pode ligar ela molhada. Você tem que secar ela bem sequinha. O que queima não é porque ela foi lavada. Tá certo? Tem que secar ela bem sequinha. Pode ser a placa da TV de tubo, a placa da TV de LED. Tem nadinho, correto? Aqui na posição. E vou ligar agora, viu? Ligar aqui por a frente. Meu cabo dá com defesa. Colocar o vermelho como amarelo e o branco no branco. Faz de conta que o vermelho é amarelo. Faz de conta, né, gente? Tá a TVzinha aí boa. Eu botei pra cá, pra cadeira aqui, porque eu vou colocar aquela TV na mesa já. Tá na mesa, quer dizer, eu vou virar ela pra abrir, desmontar. A DCLzinha. E aí eu botei pra cá, correto? Tá no ponto. Se inscreva aí. Seu joinha é importante. Beleza? Seu like. Aí, mas, tá ruim, gente. Porque lá em cima da minha, da minha, da casa, a antena, tá, saiu a tela, viu? Saiu as três telas e caiu. As três telas, como o vento. Então a gente vai organizar, só que agora, no momento, eu tô sem tempo pra subir na casa. Beleza? Até mais. Tchau. Fui.